A gente conversa neste momento com Mário Fontana, astrônomo amador aí do canal Nerd aos 50, que vai conversar com a gente sobre novos lançamentos espaciais. Agora virou uma onda de lançamento, como se fosse muito simples, né? Mário Fontana, muito obrigada por estar conosco aqui. O Fontana é técnico lá da TV, agora a gente tá na rádio, né Fontana? É isso aí. Conta pra gente como é que que lançamento que é esse, né? Essa onda de lançamentos espaciais, de telescópios espaciais, o que a gente tem de novidade agora? É, na verdade os lançamentos nunca param, né? É porque às vezes o pessoal não fica tão bem informado a respeito, não chega, não é tão divulgado, né? Mas é o seguinte, como a gente teve agora o lançamento do telescópio espacial James Webb, que é o maior telescópio já construído por mãos humanas e promete mudar tudo aí que a gente conhece na astronomia, ou pelo menos boa parte do nosso conhecimento, né? E a China tá planejando aí, tá projetando o seu telescópio espacial também. O nome dele é Chinquen, quer dizer, pesquisa dos céus. Vai ser um Hubble chinês. Meu nome é Mário Fontana, sou matemático e astrônomo amador. E você está no canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo. O pessoal costuma falar assim, a China não tenta e não inventa, mas ela copia e copia bem, né? Então assim, copia bem e o pessoal tá mordido com a China porque inclusive nós tivemos uma declaração aí do Bill Nelson, que é diretor da NASA há um tempo atrás aí, falando que a China só tá onde tá porque copia. Mas cá pra nós, a NASA copia, todo mundo copia, né? A China, o pessoal tem essa mania, mas a China desenvolveu muito, sabe, Raquel? A China em 22, em 20 anos, porque a China adentrou a corrida espacial com sua primeira astronauta mais ou menos entre 2000 e 2002. É recente, né? É recente. Então em 20 anos a China fez o que os Estados Unidos tinha, gastou mais de 40 pra fazer. Pra você ter ideia, a China... Por isso que o cotovelo tá doendo e tal. Exatamente. A China foi o único país, fora os Estados Unidos, que pousou e comanda um rover, né? Um jipinho de estudo remoto em Marte, né? Então assim, um feito que só os Estados Unidos tinham conseguido fazer, né? Então a China tá incomodando, viu? É pedra no sapato. Pois é, e o que ela traz de novidade? É muito melhor que o Hubble, né? Na verdade é uma cópia, como você disse, mas é muito mais potente, com muito mais qualidade, né? Muito mais tecnologia, inclusive. Muito mais tecnologia, né? O Hubble foi construído na década de 80, lançado em abril de 1990, né? Então, quer dizer, embora o Hubble não seja ultrapassado, viu? Que o pessoal tá achando que com o James Webb aí, o Hubble vai parar de jeito nenhum. Um completa o outro, Fontana? Um completa o outro. O Hubble é o seguinte, a gente tem ali, quando você fala em luz, você divide a luz em vários nuances. Você tem o visível, que é a parte que a gente enxerga, você tem os comprimentos de onda mais baixo, que é a ultravioleta e tal, e os comprimentos de onda mais alto, que são os infravermelhos. E aí é o seguinte, o Hubble, ele vai do ultravioleta até o comecinho do infravermelho. O Webb pega exatamente dali pra frente, ele pega o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Então são realmente complementares. E a NASA já falou que a gente vai fazer algumas pesquisas aí, onde vão ter imagens, onde os dois observatórios vão fazer a mesma imagem, pra você ter os dois nuances. Já tá sendo muito comparado, né? Eu até vou pôr pro pessoal uma imagem que saiu hoje aí do James Webb, que é da galáxia espiral M74, magnífico. Então você tem a imagem do Hubble, que mostra exatamente o gás ali, onde a galáxia é formada, a espiral. E o James Webb entra pra galáxia, ele mostra o interior desse gás. Então você percebe que realmente é complementar, né? É, a questão de resolução, ela ajuda também a ver coisas, eu lembro que você falou sobre isso na última entrevista aqui, na sua última participação, o quanto esmiúça, na verdade, né, as informações que tem ali com esse potencial maior de detecção por causa da resolução aí das lentes e tal. Exatamente. Isso a gente observa na prática, por exemplo, você pegar um telescópio terrestre com uma abertura de 70 centímetros e olhar Saturno, por exemplo, você vai ver de uma forma. Se você pegar um telescópio aí já de 20 centímetros, a visão é totalmente outra. Então é isso que acontece. O Hubble, ele tem 2.4 metros de diâmetro do espelho e o James Webb 6.5, né? E esse telescópio chinês aqui, o Chin Ken, ele vai ter dois metros, só que ele é uma tecnologia especialíssima, né? Especialíssima. O campo de visão dele, pra você ter ideia, é aquilo que a gente tá falando, o Hubble é tecnologia dos anos 90, dos anos 80 e o Chin Ken tecnologia dos anos 2020, né? Então, assim, o Chin Ken, embora ele tenha um espelho do mesmo tamanho do Hubble, o campo de visão dele é 300 vezes maior. Pois é. Os cientistas chineses, a comparação que eles fazem é muito bacana. Imagina um rebanho de milhões de cabeças de ovelha. Enquanto o Hubble aponta pra esse rebanho e veria uma ovelha, o Chin Ken veria o rebanho inteiro, porém com a mesma qualidade de imagem do Hubble. Com a capacidade de ampliação da mesma... Então, assim, é um negócio fantástico, né? E eles foram muito felizes, porque, por exemplo, o Hubble, quando foi lançado, ele foi colocado no espaço pelo ônibus espacial americano, que hoje em dia é descontinuado. Então, o Hubble, por exemplo, se ele estragar hoje, já estragou algumas vezes e conseguiram resolver remotamente aqui da Terra. Mas se tiver um problema físico no hardware dele lá, não tem como mexer, ele vai ficar perdido. Porque nós não temos uma nave que consiga acessar o Hubble pra fazer isso. Sim. Entendeu? Já os chineses, o que eles fizeram? Eles estão construindo uma estação espacial, né? Que é a Chang'ong. Chang'ong quer dizer palácio no céu. Né? O nome até é muito adequado, né? Ah, apropriada, né? É. Ela já tá em funcionamento, são três módulos, já tem dois módulos no espaço e ela fica localizada a 425 km de altura da Terra, tá? E aí, o que eles vão fazer? Vão colocar o telescópio espacial na mesma órbita, porém um pouco à frente. Se ele precisar de uma manutenção, essa estação espacial, ela tem um braço robótico muito moderno, a gente já mostrou o vídeo no canal, e esse braço é um braço articulado, eles vão acelerar ali a estação espacial, o braço captura o telescópio, faz a manutenção e solta ele de volta na órbita. Então, os chineses já ter viram ali na frente, pensando na questão até da manutenção, viu, Raquel? Foi uma coisa fantástica. Ô, Fontana, tem um objetivo específico para a China mandar esse telescópio? Ela quer encontrar alguma coisa? Ou é só informação? Como é que funciona isso? Na verdade, se questiona... Além da competição, né? Se questiona muito o espaço, mas é o seguinte, isso é ciência, né? A ciência, quando você entende a ciência, a gente aplica ela na Terra de alguma forma. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas por que está desenvolvendo uma pesquisa, por exemplo? Vou te dar um exemplo mais concreto do Webb, porque ele está muito em alta, e a gente tem muita coisa sobre ele, né? Então, vou te dar um exemplo. Quando estavam construindo o telescópio espacial James Webb, eles viram que o espelho dele tinha que ser uma coisa de muita curácia, né? Tinha que estudar muito, ele tinha que ficar perfeito. Desenvolveram um equipamento para olhar e para ajustar esse espelho na parte ótica. Aí, desenvolveram o equipamento, ficou fantástico, a gente não tinha isso. Aí, a indústria hospitalar pegou essa tecnologia e desenvolveu um aparelho para cirurgia oftalmológica, entendeu? E hoje em dia, depois do James Webb, as cirurgias oftalmológicas estão muito mais avançadas. A gente não pensa nisso, né? O quanto que a ciência, ela trabalha, na verdade, em conjunto, né? Exatamente. Você desenvolve uma coisa, o que ela vai ser aplicada em tudo, né? Você não pensa nessa, como que você pode usar essa tecnologia que está no espaço para uma cirurgia? Isso é para nós seres humanos. Uma coisa menos, menos assim, por exemplo. Desenvolveram uma máquina de choque para testar o James Webb. Imagina um lançamento de foguete ali, você bota, é basicamente uma bala de canhão, né? Você bota um telescópio de alta tecnologia de 10 bilhões de dólar em cima de uma bala de canhão, você dá um tiro com ele para o espaço. Basicamente é isso. Então, desenvolveram uma máquina de choque para balançar o James Webb e testar as condições de lançamento, né? Essa máquina de choque hoje está sendo usada na indústria automobilística para testar os carros ali em altas, ao extremo, para o carro não soltar com você, por exemplo, um pivô, uma barra de direção na estrada, entendeu? Então, tecnologia é isso, a tecnologia não para. Pois é. Agora, essa, a projeção aí desse telescópio chinês é que ele tem a operação de 10 anos. Por que isso? Na verdade, sempre é assim. Os cientistas nunca são otimistas, né? Por exemplo, o James Webb é aprovisado há 5 anos e agora, depois do lançamento, que ele já está operando, 20 anos no mínimo. Então, o TQ é a mesma coisa, 10 anos com possibilidade de ser estendido para 20. O Hubble foi lançado para 5 anos, tem 30. Pois é. E ele continua fornecendo informações que são úteis para a gente trabalhar aqui, né? O Hubble, né? Sem dúvida. Quer dizer, quando chega ali no local, ele mesmo ambienta, né? Na verdade, é uma ambientação, né, Fontana? É. Na verdade, é isso. O Hubble, por exemplo, hoje em dia, o Hubble é o único telescópio que a gente tem que observa o ultravioleta e observa o visível. Então, assim, se você precisar de uma pesquisa, por exemplo, o ultravioleta, Raquel, para você ter ideia, as estrelas mais jovens emitem muito comprimento de onda ultravioleta. Então, quem vai estudar estrela jovem, o James Webb não consegue, né? Quem vai estudar isso aí é o Hubble, entendeu? Então, assim, a gente precisa do Hubble para esse tipo de estudo. Outra coisa, se é uma coisa no visível, né? Você precisa do Hubble para estudar no visível, né? Não tem outro jeito, né? O que a gente pode... Qual que é a perspectiva, né? Uma projeção, se você que está totalmente envolvido nessa discussão, né? Você discute com outras pessoas, fazem grupos de estudo nisso. Sim. O que que... Assim, eu fico pensando, assim, lógico, eu sou completamente leiga nesse aspecto, acho interessantíssimo e muitas pessoas também acreditam que têm a mesma visão. Onde a gente vai chegar com isso tudo, assim? O que que a gente quer, né? Existe um objetivo maior? Existe. Diga lá. A pergunta que move o homem, Raquel, depois que o homem ficou em pé, né? Depois que ele saiu do estágio de estar sobre quatro patas, vamos dizer, né? Que ele ficou em pé. É a pergunta que move quem somos, de onde viemos e para onde iremos. É isso que a gente quer, né? A resposta que a gente quer é essa. E aí a gente tem essa novidade aí da China. Será que outros... Ela pode ser, de repente, uma inspiração para que outros países, sei lá, outras comunidades aí de países possam lançar e avançar nessa tecnologia e trazer coisas novas para a gente? Você acha que pode ser uma inspiração, considerando todo esse avanço em relação ao Hubble, né? Até o James Webb também? Sim, com certeza. Na verdade, assim, hoje em dia, antigamente a gente falava assim, a era dos Estados Unidos e a Rússia. Sim. Hoje em dia acabou, não tem ninguém bobo. Acho que o único bobo na história é o Brasil, por enquanto. Pois é, o Brasil não estuda nada nesse sentido? A gente estuda, mas a conta... Por exemplo, nós estamos construindo um acelerador de partícula fantástico aí, vai ficar pronto, né? Para estudar física quântica e tal. Mas no Brasil as coisas são difíceis, investimento, a gente sabe o quanto é difícil as coisas aqui. Mas assim, o mundo inteiro, para você ter ideia, a Índia, que é um país teoricamente que tem muita miséria, muita pobreza, né? A tecnologia de lançamento de foguete da Índia é fantástica, né? As pessoas alugam. Por exemplo, nós colocamos um satélite, o Amazon, esqueci o nome, dele, um satélite de monitoramento da Amazônia, foi colocado lá na Índia, colocado no espaço pela Índia. Então, hoje em dia tem ninguém bobo mais, não. Nós temos uma agência espacial japonesa, extremamente desenvolvida. A agência espacial dos Emirados Árabes colocou um orbitador em Marte, a sonda Hope, que Hope quer dizer esperança. Então, assim, ninguém está brincando, não. Israel vai lançar um telescópio espacial também, parecido com o Hubble, já está em fase de construção aí, né? O chinês já está na base do protótipo, eles já estão criando o protótipo e é muito engraçado, porque o protótipo, ele tem que ser do tamanho real, né, Raquel? O telescópio chinês de pele é do tamanho de um prédio de três andares. Pois é. Deitado na horizontal, ele é do tamanho de um ônibus grandão daqueles de viagem. E eles estão lá, estão construindo o protótipo já. Então, é assim, o investimento é muito alto, né? Muito alto, muito alto. Tem essa questão brasileira também, porque o investimento é muito alto. Precisa fazer esse protótipo aí, depois fazer um que vai funcionar, né? Considerando que ele pode não funcionar, inclusive, né? Exatamente. O protótipo é por isso, porque você faz instrumentos ali, teoricamente, com peças piores, com alguns testes, aí você testa um equipamento, você testa outro, você vê se vai ficar esse, se vai ficar aquele. O protótipo é um, é o protótipo, é a base de teste mesmo, né? Agora, uma coisa interessante falar, sabe o que é, Raquel? A coisa mais democrática que existe é a ciência espacial. Sabe por quê? Hoje, você entra lá no site da NASA, você pega um vídeo, você pode usar aquela informação, você pode divulgar, ninguém vai falar com o direito autoral dessa imagem, entendeu? Você vai nos Emirados, você vai na China, você pega uma imagem da China, que é um país muito fechado, você só não pode, no caso da China, você só não pode reproduzir conteúdo na íntegra, mas você pode usar fragmentos dele para, inclusive, o pessoal que vai ver isso aqui no canal vai estar vendo com as imagens do que a gente está falando, né? E as imagens vindas da China. Então, assim, é muito democrático, sabe por quê? Porque o orçamento é feito com o dinheiro do povo. As agências especiais... É uma prestação de contas. Exatamente. Então, se é o povo que paga o povo, pode e deve usar. E isso é muito bacana, eu acho que isso aí tinha que ser regra geral, né? É, até porque, não sei, as pessoas que estudam isso, é claro que é uma área muito específica e precisa estar se atualizando, é igual medicina. Você tem que estar se atualizando o tempo todo, porque tudo muda, né? No espaço, tudo muda e, às vezes, muda, já vem mudando há algum tempo, como eu estava escutando você no canal, falando do James Webb, o que a gente não conseguia ver, né? A gente tinha uma ideia e aí a gente teve uma dimensão, sei lá, quantas vezes mais, assim, né? Não, não, para você ter ideia, a primeira imagem do James Webb, vamos falar da primeira. A primeira imagem do James Webb, ela já fez o feito de identificar a galáxia mais velha e mais distante que nós já tínhamos visto. Há 13.5 bilhões de anos-luz, isso é muito longe, muito longe. Essa, quando a luz dessa galáxia saiu dela para chegar até a gente, o universo tinha só 300 milhões de anos, que é pouquinho em escala astronômica, 300 milhões de anos. Não é nada. De anos ele era bebê, né? Então, é bem... Ô, Fontana, e assim, é legal esse canal que você tem investido, né? Tem se dedicado, porque, eu falo porque eu tenho um filho de 5 anos e ele gosta muito dessa questão. É uma questão que envolve, né? Envolve o imaginário, ele sempre fala de ET, tá? Inclusive, você me prometeu que ainda a gente vai falar da busca por ETs em Marte. Ele quer saber se tem ou não ET, o que que acontece com os ETs. E é legal isso, porque mexe também com esse imaginário e inspira que talvez essas crianças, né? E eu sei que você já me falou de muitas que começaram muito cedo e que brilharam nessa área, porque é uma área de fato que encanta, né? Sem dúvida. É muito bacana ter essa inspiração. Ciência é uma coisa inspiradora, né? A gente tem... Se tem uma coisa que vem na genética do ser humano, é a busca, é a investigação. A gente tem essa curiosidade, né? Quem que não vai lembrar das aulas de ciência na escola, né? Que não viu os olhos, os olhos não brilhavam, né? Fazer aqueles experimentos, né? É. Então, assim, a ciência mexe com a gente, né? Por isso que eu falo, essas perguntas aí, elas estão arraigadas, né? No ser humano mesmo. É verdade. Tá certo. Mário Fontana, do canal Nerd aos 50, conosco aqui no Informa Cidade. Quero agradecer muito, Fontana, por essa participação, por a gente ter esse contato aqui de entrevista. Muito bacana, viu? Muito obrigada. Bacana. Te agradeço demais. Agradeço o convite, agradeço ao pessoal da rádio. Um abraço para todos os ouvintes e todos os telespectadores também do jornal. É isso aí. Muito obrigada. Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho